E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal 3Games. Bom, estamos de volta, Portia, a galera curtiu aí, vamos dar continuidade então, bem bacana. Se continuar o apoio de vocês, eu venho trazer mais gameplay aí, beleza? Conforme eu falei, o jogo está em desenvolvimento ainda, tá? Está lá na Steam, quem quiser fazer a compra, já deu um update no jogo, já consertou alguns bugs que a galera está reportando. Então vamos nessa então. O nosso objetivo, conforme eu mostrei para vocês na gameplay anterior, é a ponte, só que a gente precisa fazer algumas coisas antes, tá? Então, eu vou arrumar a casa. Então vamos aproveitar aqui, tirar madeira. E... Acabei esquecendo, na gameplay anterior, eu vou até lá para mostrar para vocês, se eu conseguir fazer alguma coisa rápida aqui. Chegou uma cartinha para nós aqui, vamos ver o que está rolando aqui. Essa aqui eu já li. Beleza. Ah, você precisa de 3 Cooper. Tá, eu não vou aceitar. O cara está precisando de alguma coisa aqui, eu não vou fazer, tá? Ainda não. Deixa eu ver o outro aqui. Ah, está falando para a gente ir na ruína, né? Onde a gente pode conseguir mais produtos legais, né? Então vamos deixar a cartinha aqui, eu não vou deixar como lida. Deixa eu não gastar a minha estamina. E conforme eu falei para vocês, a estamina recupera por itens que a gente pode comprar lá no shopping ou quando a gente dorme, tá? Então tem duas opções para a gente recuperar a nossa estamina. Então eu vou conseguir bastante madeira. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se a gente consegue madeira no chão para a gente não gastar estamina. Pedra não, não, não vou pegar pedra. É, não vai ter muito madeira aqui no chão. Ah, madeira tem lá em cima, ó. Social. A gente precisa falar com todos. Todos os NPCs da cidade, tá? Isso aí eu vou deixar bem mais para frente. Vamos pegar tudo que está no chão aqui. Que daí a gente não gasta estamina, né? O João não é bobo. O João não é burro. Para que eu vou ficar cortando madeira se tem no chão? Fala para mim. Olha lá. Vou pegar aqui, ó. 36 madeiras. Tem pedra aqui também. Level up. Vamos ver o que a gente pode aumentar aqui. Não, não é no ESC. No M. Vamos aqui. Ó. A gente tem um ponto. Então a gente pode aumentar aqui. Não. Máximo de vida. Máximo de estamina. Eu vou aumentar a estamina. Beleza. Tinha mais alguma coisa aqui. Novo inventário. Que são os produtos novos que a gente está achando, né? Beleza. Também não vou mexer em nada. Vambora. Vamos continuar aqui. Lembrando vocês, conforme falei. É uma fazenda. Tem como a gente fazer criação aí de animais. Plantação também. É bem bacana o jogo, tá? Vamos andar. Aqui tem uma pedra. Aqui tem outra. Vamos ver quanto que eu já consigo arrumar a casa lá. Vou arrumar a casa primeiro. Deixa eu ver. Preciso de 20 madeiras. Ok. Nossa, é bastante madeira, cara. Aqui. Preciso de 10. Eu tenho. Beleza. Falta mais uma que vai faltar madeira, cara. Ah não, que deu. Beleza. A casa está arrumada. A casa está arrumada. Agora sim. Vamos mostrar para vocês que agora eu vou cortar madeira e vou fazer aqui um negócio para mostrar para vocês como consegue estamina. Eu estou com o machadinho na mão? Estou. Ah, está certo. Cada batida é uma estamina que vai. Vamos pegar tudo aqui. Beleza. Também tem a opção de meter o pé na árvore, conforme falei para vocês, que às vezes cai alguma coisa da árvore, tá? E cada vez que eu meto o pé também, é uma estamina. E isso aqui, ó, não tem como a gente cortar. Preciso de um machado maior. Ó, caiu uma fruta, você viu? Caiu uma frutinha aqui. Essa aqui dá bastante plonco. Madeira. Ó, 14. Bastante. Vamos cortar isso aqui. Beleza. Ok. Essa pequenininha aqui também. Ok. Ó, vamos lá. A pequenininha da corda, cara. Olha aqui, ó. Eu vou vir aqui. E vou construir um machadinho só, tá? Só para vocês verem. Deixa eu ver quanto que custa. É, ele requer oito madeira. É, oito pedras e cinco madeira. Eu vou construir dois machados. Beleza. Por que que eu tô fazendo isso? Olha lá. Na gameplay anterior, eu fiz uma coisa errada. Deixa eu chegar aqui na cidade para vocês verem. Eu cheguei aqui, ó. Eu falei, ó. Vou vender para me conseguir o dinheiro, né? A gente tem 20 aqui de G, né? Que é a moeda do jogo. E eu cliquei no machado e não vendia. Você tá vendo, ó? E eu cliquei aqui em short e não vendia. Só que você tem que clicar com o botão direito do mouse. Olha lá. Vender. A gente vai ganhar 10 de ouro, ó. Sim. Entendeu? Eu fiz coisa errada. Então, a gente tem três machadinhos. Vamos vender mais um? Quarenta. A gente tem mais um machadinho. Então, a gente ficou com um aqui. A gente deixa aqui, ó. Um aqui. Um aqui. Tem 33 madeiras. A gente pode vender madeira também, mas não é bom porque... Esse aqui eu não sei para que que serve, cara. Ah, é isca para pescar, ó. Esse aqui é isca para pesca. Esse aqui é comida. Então, se a gente vir aqui agora, ó. A gente vendeu. Esse aqui é o produto que foi vendido, ó. Se a gente vir aqui... Isso aqui dá 10 estamina. Só que é muito caro, cara. É 48 de ouro. Os produtos estão muito caros. Fica difícil, né? Mas tem a parte aqui de dentro, ó. Deixa eu ver se ela é mais barata. Eu acho que aqui a gente pode... Vamos conversar com o tio aqui? Dejango. Relation. A gente precisa conversar para a gente ir ganhando social, tá? Tem uns joguinhos aqui que a gente pode jogar com ele também, ó. Que é esses dois dedinhos aqui, que é RPS. Eu posso brigar com ele e posso dar presente para ele, tá? Aqui, ó. O que isso aqui faz? Ordem. É... 5 de ouro por 20 de estamina. 15 de ouro por 40 de estamina. É mais fácil a gente comprar aqui, que é bem mais barato. Você viu? Lá fora a gente ia gastar 30 de ouro para 10 de estamina. Aqui a gente gasta 5 por 20 de estamina. Só que... Lá é um produto que a gente pode carregar na nossa bag. A gente pode usar longe daqui. E... E para mim encher isso aqui, toda hora eu tenho que vir aqui na cidade para poder encher aqui, entendeu? Mas são opções baratas. Certo? Então vamos sair daqui. Já conversamos com ele. Ó, tem mais gente. Vamos conversar com todo mundo aqui hoje. Ó, eu não falei com ela ainda. Ok. Obrigado. Vamos falar aqui com esse aqui. Deixa eu ver. A Sofia eu já falei. Não, não falei. Ok. Não quero. Deixa eu ver se eu falo com o tio ali atrás. Anthony. Ah, com ele eu já falei. Beleza. Deixa eu sair daqui. Vamos falar com esse aqui. Ok. Vamos falar com... Tem mais gente aqui no restaurante? Não. E aqui dentro? Aqui dentro é a mesma coisa. Para a gente jogar. Tem as opções aqui. Que são os prêmios, né? Só que a gente precisa gastar aqui moedas. Aí fica meio difícil, né, cara? Como é que a gente faz? Se eu aperto aqui eu vou gastar moeda bobeira. Eu não quero jogar ainda. Aqui para a gente comprar também, ó. Ó. 10. De um outro tipo de moeda. 30 de HP. É complicado. Tem que achar esses itens, né? Eu não sei onde que tem os itens. Aqui é shot in ballon. A gente gasta 30 de ouro. Também não vou fazer. Isso aqui é quando a gente tiver rico, né? Bastante dinheiro. Daí a gente pode vir aqui e verificar isso aí certinho, né? Enfim. Vamos lá. Ver se eu faço alguma coisa... Vai sacar com o tio aqui. Você deve ser a pessoa que o maio estava falando. Eu sou meio simples, mas espero que possamos ser amigos. Ok. Tá pedindo pra... Ajudar um amigo. Socorrer um amigo. Não entra não, não entra não. Não entra não. Ah, eu já conversei com ele. Beleza. Então vamos lá pra gente ver o que a gente precisa. Ó, vamos conversar com a menininha aqui. Oi, May. May? May? Alô, new builder. Alô, builder. Alô, construtor. Beleza. Não. Ok. Tchau. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu entendo aqui o que o cara tá pedindo aqui. Esse aqui, ó. Ei. Novo construtor. Acho que é isso. Tem comissão. Então... Você precisa de 3 scopers bleds for my fortune. Preciso de grinder. Grinder to make. Você tem? Ou pode construir? Então, grinder. Vamos ver o que é esse grinder aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos ver o que é o grinder. Eu acho que é isso mesmo que ele tá pedindo, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Grindstone. Não, esse aqui é grindinho. Vamos ver. Eu acho que eu não vou ter o que ele tá querendo, cara. E eu não sei se é isso mesmo que eu entendi, né? Aqui é uma mesa. Roupa. Preciso de 3 scopers shield, ele falou, né? É, copper... Deixa eu ver se esse aqui precisa de copper. Não, é pedra. Mas não é isso aqui que ele tá pedindo, cara. Complicado quando o jogo é inglês, né? Mas é alguma coisa que ele tá pedindo aqui que eu não tô sabendo o que é, cara. Eu não tô sabendo o que é, cara. Preciso de 3 copper bleds. Copper bleds. Tá. Deixa eu ver. Pode ser aqui, ó. Vamos ver aqui. É, também não tem, cara. Ele precisa de alguma coisa pra construção dele. Ah, legal. Tudo bem. Deixa. Depois esse aqui a gente quebra a cabeça depois. Aqui não tem. É que vai aparecer mais coisas pra gente, tá? Tá, ok. O que que a gente vai precisar correr atrás de itens? Vai precisar correr atrás desses itens aqui, ó. Esse aqui a gente já fez, tá? A gente precisa... Disso aqui e disso aqui. Então a gente precisa achar aqui, ó. Copper bled. Precisa de 2 copper bled. Precisa de 5 stones brinks. 10 pedras. 2 copper war. E 4 copper bar. Pra gente construir isso aqui. Tá? Então o nosso objetivo vai ser isso aqui. Isso aqui com certeza deve ser na mina. Isso aqui deve ser na mina. Isso aqui a gente faz na Fornas. Isso aqui também. Então a gente precisa 40 pedras. Vamos ver o que que a gente pode conseguir aqui. A gente tem 5 pedras. Vamos tentar conseguir 40 pedras. Deixa eu colocar o 2 na mão. Vamos correr atrás de pedra. Ó. Já caiu. Stone copper war. Ó. Beleza. Pedra. E marbre. Ih, aqui precisa de uma picareta maior, cara. Também maior. Eita. Aqui é pequenininha. Maior também, cara. Tô gastando minha estamina. Aqui é maior. Aqui é pequenininha. Beleza. 40 pedras, cara. E eu tô batendo aqui minha estamina de bobeira, né? Que eu não tô acertando a pedra. Copper war. 36 pedras, hein? Ó. Tem pedra aqui. Tá acabando a estamina. Essa aqui, tudo pedra maior, ó. A gente... Tem que ser com picareta diferente. Vamos quebrar essa pequenininha. Acabou. Acabou a estamina. Pra isso, ó. Só que a gente já conseguiu as pedras. Vamos lá. Eu não sei se eu tô com fome, cara. Ó. Conseguimos mais alguma coisa aqui. Que é isso aqui, ó. Básico material para... Trabalhar com objetos, né? Na mina abandonada... Pode ser conseguindo a mina abandonada. Ok. Isso aqui. Essencial parte para craft. Ok. Isso aqui é fruta. Gozado que ele não fala pra gente. Se a gente tá com fome ou não. Aqui, ó. Estamina, endurece... E a fome não bate, né, cara? Como é que pode? Se eu apertar o 6 aqui... Ele come? Não come. Deve fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É... Inventário. Vou colocar esse aqui aqui. Não come. Esse aqui não tem fome. É... É produto que a gente pode fazer alguma coisa ou vender. Entendeu? Então, menos mal. Vamos. Ó, conversar com esse cara aqui. Deixa eu ver. Olha lá. Tem um ponto de exclamação na cabeça dele. Deixa eu ver. Oi. Ô, meu irmão. Ó, ele quer que eu construa uma varda de pescar pra ele. Eu não vou aceitar agora, não. Não vou aceitar agora, não. Deixa. Depois eu construo a varda de pescar pro senhor. Deixa aí eu ver aqui que eu precisava de... 40 pedras. E 2... 12 copper ore. 40 pedras eu tenho. E eu preciso construir esse Stones Brinks. Vamos ver o que que precisa. Tá aqui, ó. Na Fornace. Stones Brinks. Eu preciso de 50... De 8 pedras. Então, beleza. Então, dá pra gente construir. Eu preciso de 20 madeiras. Eu tenho madeira? Tenho. Então, já dá pra gente começar a construir isso aqui, ó. Vamos construir ele. O máximo é 20. Então, tudo bem. Então, a gente colocou madeira. Tem 2 horas e 30 minutos. E a gente vai construir 6 desse aqui, tá? Então, vamos... Então, vamos... Craftar. Ok. É... O máximo é 20? É 6. Olha lá, o máximo. Confirmar. Então, tá aí, ó. O jogo é cruel, cara. O jogo é cruel. Então, é só deixar rolando aí, ó. Pra... Passar, né? O tempo. Quando tiver pronto, é só a gente vir aqui e apertar aqui o E, né? Que a gente pega ele, tá? Então, essa parte aqui, a gente vai sair... Vai construir 6 brinks. Deixa eu ver aqui. A gente precisa de 5. Eu não precisaria ter feito 6, mas tudo bem. A gente vai precisar de 40 pedras. E pra fazer o Copper Bar. Vamos ver o que que a gente precisa pra fazer o Copper Bar. Copper Bar. Metal Copper War. A gente precisa de Copper War. É... Pode ser encontrado lá nas ruínas, né? A gente tem... Ô, louco. Mas a gente tem, cara. A gente pode fazer 1 já. Olha aí. A gente tem 4. Então, a gente já pode fazer 1 também. Será que deixa a gente já começar a fazer? Tem 19 horas? Vamos que a freta... Vamos clicar... Não. Tem que esperar isso aqui pra poder fazer. Não pode fazer... Muitas coisas, ó. Isso é mancado, hein, jogo? Poderia deixar eu fazer isso aqui, hein? Muita mancada isso aqui. Mas tudo bem. Vamos ver aqui a nossa missão. Que... A gente já fez isso aqui. Já fez isso aqui. Já fez isso aqui. Já fez isso aqui. E já fez isso aqui. Ok. E a missão que tá em processo é a ponte, tá? Então a gente tem que fazer aquelas coisas que eu tô tentando fazer ali. Pra gente poder... Fazer a missão da ponte. Então... Vai ficar pra próxima gameplay. A gente vai tentar recolher as coisas aqui, né? Precisa de dinheiro pra ir lá na mina. E precisa também de mana pra poder ir lá na mina, tá? Estamina. Se não a gente entra na mina, acaba essa mina e a gente tem que sair. E toda hora que a gente entra tem que pagar uma quantia, tá? Então a gente tem que ir já preparado pra catar o máximo possível de item lá na mina. Beleza? Então deixa rolando ali o nosso item ali que vai demorar bastante. Eu acho que se a gente dormir já fica pronto. Então vamos dormir só pra vocês terem ideia e a gente saber também se dormir no passo-tempo rápido, né? Já tá de noite mesmo. Então vamos dormir um pouquinho aqui. Bom, dormimos, certo? E vamos ver como é que ficou ali. Ó, o tio da vara tá ali ainda. Calma, tio. Não vou fazer a vara pro senhor, não. Ó, passa o tempo. Já foram feitos dois, cinco. Falta mais um. Já, já termina. Ó lá, eu já posso pegar. Beleza. Vamos colocar ele no nosso inventário. Aqui, ó. Que a gente precisava de cinco. Então se a gente vir aqui agora, ó. Cinco a gente já tem. Então vai ficar faltando essas pecinhas aqui. Então é isso aí, galera. É, dormir, fazer, dormir. Falta mais um só. Mas isso aqui eu pego na próxima gameplay. Eu já posso fazer aqui? Não. Tem oito madeiras ainda. Ah, de boa. Bom, é isso aí. Se alguém souber o que o tio tá pedindo aqui. Deixa aí nos comentários. Porque a gente vai ganhar duzentos e dez de ouro, tá? Então, ele tá falando alguma coisa aqui que dá comissão. Eu preciso de três Copperblades. É, ele tá falando que ele precisa de três Copperblades. Para o móvel ou alguma coisa do tipo. Então, tá. Se ele precisa de três Copperblades. Deixa eu ver aqui. Copperblades. Não é aqui que faz, certo? Certo. Copperblades é aqui, ó. Que, na verdade, aqui não tem Copperblades. E aqui ele fala de Copperblades, ó. Saca só. Aqui, ó. Colecione todos os materiais para o processo de Ergrim. É, o Copperblades, ele tá precisando disso aí. Ele tá perguntando se eu tenho. A gente tem que ir na mina para fazer a escavação. E conseguir esse objeto para vender para ele. Beleza. E ganha bem, hein? Duzentos e dez de ouro. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vai querer que eu dou continuidade. Dá aquele apoio aí. Deixando a meta de likes bacana aí. Valeu? Se você tá chegando agora no canal. Já faz parte do canal. Dá uma olhadinha na nossa playlist do lado esquerdo aí. Onde que tem muita gameplay bacana para vocês assistirem. Eu tenho certeza que você vai curtir. Ok? A oficina que eu deveria ter colocado. Shopping do Jão. Que ia dar certinho de ver descrever a oficina. Mas de boa. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E... Fui!